Essa caminhonete aqui, essa Amarok que vocês estão vendo aqui, era do setor de endemias aqui no município de Rolidimoro. Com o passar do tempo, ela foi doada, foi passada na verdade para a secretaria, para o centro de zoonoses aqui no município de Rolidimoro para fazer a captura de animais. O centro de zoonoses nunca até hoje teve um carro novo realmente para fazer esse trabalho. Foi passada essa caminhonete para eles, continuar a captura de animais aqui no município, porém ela já está aqui na secretaria de obras, parada, no toco, estacionada. Porque de acordo com as informações, deu problema na parte elétrica e de acordo com a secretaria municipal de saúde e também com a coordenadora do centro de zoonoses, Eles não vão, não pretendem mexer nela agora, vai deixá-la parada aqui porque não compensa arrumar por enquanto. Enquanto isso, os animais aqui no município de Rolidimoro continuam sem ser capturados. Nos dias que eles trabalharam, que usaram a caminhonete, de acordo com a coordenadora do centro de zoonoses, foi capturado aproximadamente 106 animais aqui no município de Rolidimoro. Até mesmo um motociclista acabou se acidentando devido a bater de moto em um animal aqui pelas ruas do município. Porém, fica a reclamação mais uma vez, a pergunta, o questionamento da população, quando realmente que o centro de zoonoses terá um carro de verdade para trabalhar? Porque até agora só recebeu carro de segunda mão e ficou assim, parado, estacionado, sem poder trabalhar. Este é mais um veículo aqui no pátio da Secretaria de Obras que está parado. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.